Vou colocar aqui esses itens baratinhos, né, vou manter a Shadow Daggers e, velho, eu vou colocar a Fire Serpent num contrato de troca, mano, não deveria estar fazendo isso. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a calda do cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link está na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal, o vídeo de hoje é muito maluco. É um vídeo de abrindo caixas, porém, eu também estarei fazendo contratos de troca. Eu estou aqui no mysetsgo.net. Eu depositei 570 dólares e eu vou abrir tudo isso na minha caixa aqui. Na caixa Segue a Calda do Cachorro. É uma caixa de 11 dólares e 25 centavos. Ou seja, faz 11,25 vezes 50. Vai dar uma quantia aproximada de 550 dólares. Só que eu não vou pegar os itens que saírem na caixa pra mim. Não. Eu vou pegar os itens e farei um contrato de troca, né? Na verdade, 5 contratos de troca. E vamos torcer pra pegar um item melhor, né? É isso que eu estarei fazendo a loucura. Você aí que entrar no site e depositar alguma coisa não deve fazer. Mas bora tentar. E, pessoal, vocês sabem. Todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam a meta de likes têm sorteio de algum item. Hoje eu vou pegar algum item aqui no site, retirar e vou fazer um sorteio mais legal. Não vai ser Glock Monorize, não. Com 15 mil likes eu vou sortear um item que eu ainda não sei, né? Eu vou abrir aqui as caixas e ver o que eu consigo. E só participa do sorteio quem depositar alguma quantia aqui no mysetsgo.net utilizando o cupom 1337. Lembrando que o cupom 1337 te dá 25% de bônus. Ou seja, se você entrar aqui e depositar a sua faca de 100 dólares, utilizando o cupom, você não vai ganhar 100 dólares. Você vai ganhar 125. Só de utilizar o cupom, você basicamente já começa aprofitando, já começa lucrando. Então, mano, utilize o cupom. Eu não falo isso, né? Porque é o meu cupom, não. Eu não ganho nenhum valor em cima disso. Mas, porém, se você quer lucrar, utilize o cupom, cara. 25% de bônus é muita coisa. Bem, depois que utilizar o meu cupom, você volta no site. E quando você digitar 1337 aqui nessa aba, não vai aparecer essa mensagem de valor do bônus 25%. Vai aparecer outra mensagem, que é o código promocional já foi utilizado. Aí você tira uma print da câmera, mostrando, provando que você utilizou o meu código. E manda pra mim lá no Twitter ou no Instagram. Depois você se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. E comenta aqui qual skin da minha caixa você mais gosta. Aí no final do comentário, você põe o seu arroba do Twitter ou do Instagram, né? Depende de onde você enviou a print. Daqui 24 horas, o vídeo tá com 15 likes, eu vou fixar o comentário aleatório. Vou pegar o arroba do comentário fixado, né? Vou no Twitter ou no Instagram da pessoa. Ver se ele me enviou a print, né? Provando que ele utilizou o meu cupom aqui no site. E caso ele tenha utilizado, ele vai ganhar a skin aqui. Mano, eu vou pegar uma skin top, confia. E pessoal, eu não vou ligar pra quantia que você depostar. O importante é que você faça o depósito. Se você depostou 1 dólar, você vai ter a mesma chance daquela pessoa que depostar 1.000. O importante é que você faça um depósito. Lembrando que pra depostar, você vem aqui, coloca o cupom 1337, clica em recarga de saldo, escolhe o método de depósito. Aqui no Brasil, nós utilizamos apenas esses dois aqui. O SkinPay, que é pra quem quiser depostar skin CSGO. Temos também aqui a opção de cartão de crédito. O cupom vale para os dois métodos. Também temos aqui Bitcoin, né? Mas não é todo mundo que tem Bitcoin. E o que muitos não sabem é que dá pra depostar aqui no mycsgo.net por boleto. Pra depositar por boleto, você tem que criar uma conta no G2A. E aí você vai comprar créditos no G2A com boleto. Lá eles vão te dar essa opção. Depois você vem aqui no site, coloca o cupom 337 e seleciona algum desses códigos promocionais do G2A. Que aí ele vai pegar o seu crédito no G2A e colocar aqui no site e o cupom. São três tipos de depósito. Qualquer um que fizeram depósito por esses três métodos, pode participar do sorteio, cara. Então vamos lá, pessoal. Como eu disse, eu vou abrir tudo aqui na caixa. Sai a caixa do cachorro. Vamos abrir a primeira. Qualquer item que venha, eu vou meter no contrato de troca. A não ser que venha uma Dragon Lore ou uma faca tipo Doppler. E aí eu vou ficar um pouco receioso. Começamos aqui com uma Desert Eagle com o Me Too Dragon de 10 dólares. Não pagou a caixa. Tudo bem, não tem problema. Eu vou abrir as cinco primeiras, uma por uma. E aí depois eu vou abrir cinco de uma vez pra gente conseguir concluir o primeiro contrato. Agora veio uma Fever Dream. Nenhum item pagou a caixa. Isso que eu tô fazendo é loucura, pessoal. Uma dica muito importante pra você sempre estar lucrando aqui no site. É nunca ficar numa caixa só. Vai buscando diversas caixas, principalmente aquelas caixas mais baratas. Agora eu lucrei. Muito bom. Vai buscando aquelas caixas mais baratinhas. Não fica numa caixa só. E pega aqueles itens que você lucrou e guarda, por exemplo. Eu ganhei essa Upsirex de 16 dólares. Ela foi um lucro, né? Porque ela paga a caixa. Eu vou colocar ela no contrato de troca. Você não deve fazer isso. Você deve guardar aqueles itens que pagaram a caixa. Mesmo que você não goste da skin, eu não gosto da Upsirex. Tudo bem, cara. Retiro, guardo. Daqui a sete dias eu troco por algum item que eu goste mais. Pronto. É assim que funciona. Eu vou passando algumas dicas importantes aqui pra você sempre lucrar no site. A primeira dica é utilizar o pão. A segunda dica é nunca vender o seu lucro. Demorou? Vamos abrir aqui a nossa quarta caixinha. O que eu gosto da minha caixa é que até aqueles itens que ninguém bota muito a fé, como por exemplo a Upsirex, elas podem pagar a caixa às vezes, né? Então aquela lá era 16 dólares. Ninguém esperava que a Upsirex de 16 dólares. Ela deve ser Factory New Statue Track. Eu imagino. Provavelmente deve ser. Por isso que veio tão caro assim. Mas vamos lá. Nossa quinta caixinha aqui. Outra Upsirex. Essa pode ser que venha mais barata. Não sei. É relativo. 8 dólares. Vem mais barata. Agora nós vamos abrir 5 de uma vez. E a gente já tem 10 skins pra botar num primeiro contrato, mano. Vamos torcer aqui. O que a gente conseguiu? Nossa, quase veio a M9. O único item que pagou aqui foi aqui o Confirmed, né? A gente acabou perdendo um pouquinho de dinheiro. No total, pessoal, para abrir 10 caixas, nós gastamos 112 dólares e ganhamos 97. Estamos num prejuízo aí de mais ou menos 15 dólares. Porém, nós vamos colocar esses 97 dólares num contrato de troca e podemos ganhar um item de 24 até um item de 390. Pra ser bom, tem que ser um item de... Pelo menos mais ou menos 27, mas o ideal mesmo, mais de 112. Vai. Primeiro contratinho, mano. Por favor, torci aí pra vir uma faca. Meio uma faca de 88. Mas estamos no preju, cara. Estamos no prejuízo. Essa é real. Mas tá só começando. Cara, vai. Vamos abrir mais 5 vezes aqui a minha caixinha. Conseguimos aqui, ó. 42. Ixi. A câmera parou. Calma aí, rapaziada. Deixa eu arrumar aqui rapidão. Voltamos, pessoal. A câmera deu um probleminha aí, né? O cartão ficou cheio. Enfim, abrimos 5. Ganhamos 42. Não pagou. Vamos abrir mais 5 aqui. E já parti para o nosso segundo contrato de troca. Como eu já disse, nós faremos 5 contratinhos. Cada um aí com 10 skins. Agora a gente conseguiu aqui o Confirmed. Vamos, o Psyrex, cara. Não estamos com sorte na minha caixa, mano. Essa é real. Agora a gente lucrou, na real. Agora foi bom. A gente gastou os 56 e ganhou os 62. Mas vamos tentar lucrar mais ainda no contrato de troca. Vamos lá. Contrato de 104 dólares pra ganhar um item de 26 até um item de 419. Eu só quero uma faca muito top, mano. Banheta Doppler. Boa, 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 mano. Da hora, da hora. Vamos, vamos, vamos com calma. Que essa banheta Doppler deu uma salvada, mano. Essa banheta Doppler deu uma salvadinha. Vamos abrir aqui mais 10 da minha caixa. Lembrando que nós podemos fazer 5 contratos. Já pegamos 2. E a banheta Doppler salvou demais, ó. Agora vai vir uma aqui conforme de perfeito. 43 da preula. Vou abrir aqui mais 4 caixas. Aí a gente já soma 5. Vou soltar mais 5. O que que vem agora? Desert Blaze? Putz, não veio Desert Blaze, não veio mais nenhum nor. Tá bom, tá bom. Vamos abrir mais 5 agora. Já partir pro terceiro contrato. Torcer pra dar bom, mano. Torcer pra dar bom. Nossa, eu pensei que ia via ral, cara. Mas veio duas que confirmates. Nossa, deu bom demais agora, eu acho, hein. Agora eu acho que deu bom demais. Eu não deveria estar fazendo contrato agora. Porque, no geral, deu lucro, né. Nós gastamos 112, ganhamos 156. Mas eu vou colocar um contratinho aqui, né. Um contratinho de troca. Qualquer item de mais de 156 tá ok. Tá. Putz, agora a gente se deu mal pra caramba, mano. Agora a gente... Agora... Agora o azar chegou, mano. Agora o azar chegou. Quanto sai de 20? De 40. Por isso que eu falo. Lucro, guarda. Não vai fazer contrato de troca. Não vai vender pra abrir mais caixa. Porque é loucura, é burrice. Eu já entrei aqui no site com essa mentalidade, né. De fazer os contratos. Por isso que eu tô fazendo. Mas não é o ideal, cara. Não é o ideal. Abrimos uma. Deu ruim. Vamos abrir 4 aqui agora. Ver o que a gente consegue. Vamos, 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 vamos. Opa. Nossa, 3 Cyrex. 3 Cyrex. 2. Pagaram, pô. Da hora. Vou abrir mais 5 vezes aqui a caixa. Vamos ver o que a gente consegue, mano. Quero sair aqui hoje com lucro, né. Com lucro. O que vem? Minha enorme. Tá. Não foi tão bom, imagina. 71. Na real, foi muito bom. Contrato de 116 dólares. Ainda estamos no lucro. Não deveria estar fazendo esse contrato, né. Porque, mano, é mais de 112. É mais do que a gente gastou. Deveria estar quietinho na minha. Numa boa. Mas vamos ser louco. Vamos tentar. Viu, uma puta. Mano. É um item legal, um item da hora. Mas não paga, mano. Não paga. Esse é o problema, cara. Esse é o problema. Bora aqui em busca do último contrato. Poderia ganhar uma faca na minha caixa. Que, mano, aí eu já pegaria ela e deixaria no meu inventário mesmo. Não tem problema. Mas, ó. Veio uma aqui o Confirmed. Boa. 43 dólares. Dá até dó, mano. De colocar um item esse no contrato de troca. Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1.449. Fica na 1.4, por favor. Boa, mano. Boa. Minha caixa tá top hoje, hein, mano. Minha caixa tá zica hoje. Vamos, vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. É, agora deu ruim. Poderia vir uma M9 Doctor. Já, mano, ficaria bem safe. Viu outra Fire Em 7 dessa. Tá troll, mano. Tá troll. Mais uma tentativa, pessoal. Mais uma tentativa. Vamos que vamos. O que vem pra nós, cara? CZ. 5 de uma vez. Pra gente conseguir, né, juntar 10 itens pra realizar o contrato de troca. E vamos torcer, mano. Tá no contrato de troca, vem mais uma baionetinha Doppler daquela, porque seria perfeito. Ó, aqui o Confermed. Beleza. Quase a Stark Strike Fire Serpent. 129. Não deveria tá fazendo, né? Vocês viram que no total eu lucrei, mas o contrato tá me ferrando. A gente conseguiu... Mano, uma Navadia, velho. Uma Navadia, mano. Tá louco, velho. No total aqui temos 501 dólares. Embora só essa baioneta Doppler tenha sido lucro. Vou fazer uma loucurinha. Vou vender aqui esse item. Vou vender também esse item. Vou abrir outras caixas aqui, vai. Vou abrir uma caixa Magic. Bora. É um pouco cara, mas eu gosto dela. Ai, Dragon Lore, Fire Serpent. Opa, Fire Serpent, o pai não reclama. Dragon Lore? Mano, eu pensei que ia ficar uma Dragon Lore. Mas via Fire Serpent tá ok. 300 dólares, mano. Tá louco. Ah, tá de brincadeira. Vou colocar aqui esses itens baratinhos, né. Vou manter a Shadow Duggers. E, velho, eu vou colocar a Fire Serpent num contrato de troca, mano. Não deveria tá fazendo isso. Mas eu coloquei a Fire Serpent no contrato de troca e espero que eu saiba. Eu acho que a gente perdeu, na real. Eu acho que, no geral, eu não sei. Editor, perdemos ou ganhamos? Não sei. Eu sei que, no total, a gente conseguiu 680. Então, deu lucro. Mano, deu bom. Vou retirar aqui esses itens para o meu inventário. Três faquinhas. E... O pai é mestre nesse site, hein, mano. O pai é mestre. O Saulo fala aqui na caixa dele que ele é o rei do profite. Mas não. Eu sou o rei do profite. Eu prometi que eu pegaria um item aqui para sortear para vocês. E eu vou sortear essa Desert Eagle com o Michio Dragon de 5 dólares e 71 centavos. Mas não, mas que muito da hora. Uma skin roxa. Eu particularmente gosto. Então, rapaziada. Com 15 mil likes, tem sorteio dessa Desert Eagle com o Michio Dragon. Só participa do sorteio que deixa o like no vídeo. Fora inscrito no canal. Utilizar o cupom 1367 aqui no site. Tirar uma print provando, né. Que te usou meu cupom e mandar para mim no Twitter ou no Instagram. E comentar aqui no vídeo qual skin que você mais gosta da minha caixa. E colocar no final, né. O seu arroba do Twitter ou do Insta. Enfim, do lugar que você me enviou a print. E é isso aí, rapaziada. Aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeos todos os dias. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Revo ficamos por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Cachorro 1337.